Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, eu tô indo com o Insect Glaive aqui. Tô indo com a Neverworld com 527 de ataque e 220 de elemento gelo aí, né? Essa Insect Glaive tem um inseto de cutting, né? Que eu posso cortar aí algumas coisas, provavelmente eu não vou utilizar isso. Eu dei um upgrade na velocidade do inseto aí, né? Coloquei um pouquinho mais de velocidade ali pra não ficar muito lento, né? Senão fica muito complicado aí. Beleza, vamos lá, vamos pegar aqui a nossa Quest. Eu tô indo com a Insect Glaive de gelo, né? E a gente vai enfrentar aí, galera, a Celtas Queen, né? Vocês podem ver que tem a Celtas Queen e os Celtas ali. E a Celtas Queen, galera, ela é fraca contra fogo, né? A primeira fraqueza dela é fogo e a segunda é gelo. Como eu não tenho um Insect Glaive de fogo aí decente ainda, resolvi fazer essa daí dos Antrius, né? Com partes dos Antrius. Vou pegar um buff aleatório aqui. O buff secundário ali do Buffer Line eu não tô interessado muito agora, eu tô mais interessado nesse primeiro aqui, né? No primário. E a gente pegou, ó, Health, Stamina e Ataque. É isso que interessa. O Thunder Caller ali não vai adiantar de nada, né? Porque o monstro, ele não tem Ataque de Thunder. Então vamos lá pra The Royal Guard, né? Vou pegar aqui os itens. Vocês podem ver que ele dá um desodorante ali também, galera. Aí, ó, dá um desodorante. E é justamente porque a Celtas Queen, ela tem um golpe aí que ela solta aquela fumaça de fedor, né? Que é igualzinha a fumaça do Pongalala ali, né? Aquela fumaça de peido, né? Vamos lá, galera. Vamos lá encontrar ali. Opa, peraí. Ah, não. Ele dá verde. Pensei que ele dava algum... Algum buff que me ajudasse. Vocês podem ver que o inseto ainda tá lento, né? Vamos lá. Tá aí, galera. Essa daí é a Celtas Queen. Vamos ver se eu já consegui pegar os buffs aqui que eu preciso. Nossa senhora. O inseto ainda tá lento, ó. Vai ser... Eita, já foi atropelado. Vocês viram que na apresentação ali ela dá uma espécie de... Peraí. Ah, tá difícil pegar esses buffs aqui. Vocês viram que na apresentação ela dá uma espécie de... Ela solta um líquido ali no... Celtas, né? Faz ele ficar maior, né? Aí, pega na cara. Beleza. Peguei o buco vermelho. Esperar o inseto trazer, né? Vamos esperar um pouquinho aqui. Ela tá brava. Eu não vou querer ficar na frente desse bicho, galera. Ela corre que nem moeda aí. Opa. Vai fora, vai fora. Aí, ó. O Celtas levou ela lá pra cima e tentou derrubar na gente aí, né? Vamos bater aqui um pouco aqui. Opa. Agora ele já pula. Não conseguiu montar ainda. Bom, vamos lá. Vamos continuar na pressão, galera. Se eu consigo alcançar aqui. Opa. Beleza. Ai, caramba. Eu esqueci que quando... Peraí, vamos ficar parado aqui no chão. Quando a gente derruba aí os Celtas... Aí, opa. Consegui montar. Quando a gente derruba os Celtas ela já faz aquele charge ali, né? Ela fica nervosa ali, já corre com tudo. A ideia aqui, galera, é a gente... Caçar o Celtas rapidinho, né? Porque ele vai morrer rapidinho. Ele é praticamente o... Acho que foi o primeiro monstro que a gente feitou. Aí, derrubamos ela. Vou pegar aqui o buff vermelho de novo. Vamos continuar aqui. Nossa, o Celtas tá me atrapalhando. Deixa eu descer aqui um pouquinho e ver se aquele me atrapalha menos. Quero ver se eu consigo quebrar as patas dela aqui. Mas eu não vou me focar em quebrar todas, não, né? Poupa, consegui quebrar alguma coisa ali. Olha aqui o buff branco, beleza. Caramba, eu tô perdendo muita vida nisso. Aí, vou sair aqui sobre o canto. Deixa eu sair... Nossa Senhora, tá complicado. Celtas fin de um lado, Celtas do outro. Nossa Senhora. Tomei um dano agora, hein? Eita, acho que agora eles vão me combar, hein? Sai fora, Celtas. Sai, sai fora. Ainda bem que eu desci ali um nível. Olha lá, ela soltando aquele fedor, né? Deixa eu ver se eu vou pegar um buff aqui de novo. O Inseco não pegou nada. Tá acabando aqui o buff aqui. Eu vou acabar ficando sem. Vamos sair aqui pelo lado. Não vamos parar de frente dela nem ferrando. Opa, peguei um buff laranja ali na sorte. Ai, caramba. Quase me acertou. Espera ela virar. Opa, aí. Maravilha. Peguei os três buffs. Quando você pega os três, ele demora um pouco mais pra acabar também. Então é uma vantagem aí. Vou sair fora. Se bem cauteloso que ela dá muito dano, galera. Opa, derru... Olha lá, derrubei os Celtas e ela já veio com tudo. Vou bater aqui no céu. Vamos ver se a gente consegue finalizar ele, galera. Ela tá ignorando aqui, ó. Opa. Completamos a subquest. Ah, tá. A subquest é matar os Celtas. O bicho é tão fraco que eu pensei que ele não tinha morrido ainda, galera. Vou aproveitar que ele tá parado ali e vou pegar o buff dele. Espera aí, vamos segurar. Agora a gente tem que focar aí nas Celtas Quint. Eu não sei se ela é cegada, galera, na verdade. Eu não tô lembrando disso, não. Aparentemente, eu acho que não, né? Eu não sei se ela colocou a pata na frente. Vamos trocar a estratégia aí. Vamos mudar a estratégia. Vamos ver se eu consigo derrubar ela de novo. Não, não, não. É, acabei tomando aí. Ai, caramba. Tô tentando chamar meu inseto. Meu inseto não vem me entregar o buff vermelho logo. Acabei pegando um buff de Heal. Olha, olha. Tá muito lerdo esse inseto. Pelo amor de Deus. Pera aí, vamos fazer o seguinte. Pera aí, pera aí. Eu vou entrar bem embaixo aqui, ó. Pronto, agora eu peguei o buff. Agora ela saiu fora também, né? Bom, a gente caçou um Celtas, né? Completamos a subquest. Lembrando, galera, a Celtas Queen, enquanto ela estiver viva, vai vir mais Celtas, né? Provavelmente, logo mais vai aparecer outros Celtas aí. Mas primeiro, vamos ver se eu consigo montar nela. Quero dar o máximo de dano possível, antes de chegar outros Celtas. Opa. Vem aqui. Nossa, perfeito. Ela não viu nada. Já chegamos ali e já conseguimos montar. Agora é minha chance de estabelecer um dano nela aí, né? Se ela cooperar também pra derrubar rápido, porque tá acabando meu buff ali também, né? Beleza. Vamos lá. Vamos pegar o buff vermelho. Peraí, vamos chamar o inseto. Enquanto o inseto não chegar, não ativa o buff. Então, peraí, deixa eu parar um pouco. Aí, agora sim, ó. Agora ficou batendo rápido. Chegou o buff de velocidade do branco e... De ataque, né? Do... Aí, consegui quebrar essa pata dela. Peraí. Não, não. Sai fora, sai fora. Não vai atropelar ninguém, não. Batendo o mal aqui. Se eu consigo dar um stagger nela. Não, não consegui. Aí, batemos bastante. Então, já estamos na vantagem aí, galera. Opa. O que ela vai? Saiu fora já? Pra onde? Olha lá a poeirinha dela, galera. Ah, ela foi dormir? Eu acredito que ela foi dormir. Que é ali que ela dorme, né? Vamos encher o HP aqui. Vamos se preparar, né? Peraí, galera. Deixa eu ver uma coisa. Ah, beleza. 700 e pouco ali de dano agora, né? Só pegar esse minério aqui. Estou dando um tempinho ali pra ver se ela dorme. Se bem que eu acho que eu não trouxe nada pra capturar, né? Eu trouxe trap, mas... Não sei se eu trouxe tranq bomb. Tá, eu tô dormindo. Vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma trap só pra me dar mais tempo ali de eu pegar o buff e bater um pouco nela. Vamos lá. Acho que agora é meio difícil aí chegar aos celtas, né? Ela já tá morrendo já. Mas a gente consegue finalizar ela com essa sequência aqui, galera. Não, não rebate, não. Ajusta agora. Nossa, vamos pegar aqui o buff branco agora. Eita, nós. O inseto ali sugou a vida, galera, da Celtas Queen. Tá aí, olha o tamanho desse inseto. É um bicho enorme, né? Vamos lá. Vamos pegar aqui o carving dela, né? Como vocês viram, a Celtas Queen é um bicho muito bruto, galera. Eu não recomendo aí vocês ficarem muito na frente dela. Dá pra quebrar aí, se eu não me engano, a cara dela. Dá pra quebrar o rabo. E dá pra quebrar as quatro patas dela. Vocês viram que eu acho que eu cheguei a quebrar duas, se eu não tô enganado. Opa! Olha quem chegou ali, ó. Chegou atrasado. Agora a gente já caçou a sua rainha já, Celtas. Pera aí, galera. Ah, já saiu do lugar. Vamos ver se eu consigo montar nele antes de acabar a quest aqui. Opa! Ficou na distância boa ali, hein? Nossa senhora. Pegou até um combo. Vamos ver se a gente consegue derrubar ele aqui antes de acabar a quest. Vamos, vamos. Para de balançar. É, não deu tempo. Então vamos ficar ali até acabar a estamina. Tá, ele expulsou a gente. É, como vocês viram, demorou um pouco, né? Pro Celtas aparecer. Se eu demoro mais aí na quest da Celtas Queen, ou se eu caço mais esses Celtas aí sem caçar as Celtas Queen, ia passar mais um tempo e ia vir outros Celtas, né? Para ela usar aquele... Aquela espécie de... Não sei se é feromônio o nome, né? Aquele... Que foi justamente aquele líquido que ela usou ali nos Celtas e ele cresceu, ficou bem bruto, né? Que parece que é só parte da apresentação mesmo. Depois quando você vai ver, ele tá no mesmo tamanho. É muito engraçado. Tá aí, a Celtas Queen agora vai aparecer na expedição também. Beleza, vamos salvar aqui. Tem umas armas muito boas, galera, que dá para fazer aí com os itens da Celtas Queen, né? E a gente vai fazer também. Bom, a gente já viu o Zinokri, né? Que tinha lá na Higges Mount. Agora a gente viu as Celtas Queen também. Deixa eu ver aqui o que o Ipon quer. Tá, ele me deu uma quest ali para eu aumentar o número de alguma coisa. Eu não entendi exatamente. Breaking Out of New Monster Materials. Ah, beleza. Ele só tá passando aqui umas quests, né? Da vila. Ou provavelmente até uma quest de caça. A gente vai descobrir aí depois, galera. Deixa eu ver aqui que tem aqui o chefe querendo falar comigo, né? Vamos ver o que ele tem para falar aí, né? Bem-vindo de volta, Hunter. Como que você foi, né? Você viu algum monstro infectado, né? Lá no Heaven's Mount? Nenhum? Nenhum, né? Hum. Ah, beleza. Ele falou que é um pouquinho de... Fica um pouco mais tranquilo dessa forma, né? Já que eu não vi nenhum outro monstro frenzy, né? Hum. Ah, ele falou que a... A Quest Marnie ali tá aqui tentando chamar a minha atenção, né? Ela tá meio apavorada. Ela parece que ela tá meio... Pera aí. Antes da gente ir na Quest Marnie, galera, tem um outro balãozinho aqui pro lado de cá. Beleza. Hum. O carinha falou que ele tá em grande problema. Eita. Um vento estranho está soprando aí da Heaven's Mount, né? Aí a gente contou ali sobre o Conga Lala. E ele ficou impressionado, né? Hum. Beleza. Aí ele tá falando que a gente conhece do santuário que tem lá na Heaven's Mount, né? Muito tempo atrás as criaturas se mataram lá. Nossa, e... Elas se mataram, né? Em algo que ficou conhecido como a Calamidade. Que foi exatamente a história que já contaram aqui pra gente, né? Hum. Falou que as histórias continuaram sendo contadas por boca a boca, né? E também escritas, né? Beleza. Alguns acreditavam que um deus desceu da montanha, né? Pra punir os monstros, né? Hum. Acho que esse monstro ele deve estar falando deve ser o Gori Magala, né? Sede originate where the santuário... Ah, beleza. Ele fala que essa lenda originou exatamente onde tá o santuário agora, né? Hum. Desde então, ninguém quis mais se aproximar ali do santuário, né? Ah, ele falou... Antes que eu esqueça, a Guild Marlin tava procurando com você. Você já falou com ela, né? Hum. Opa. Ela falou que parece que um monstro muito perigoso foi afistado ali no Ancestral Step, né? É, parece que eu tenho que ir lá investigar, né, galera? Ou como o caravaneiro diria, né? Você é aquele... Você é o cara, né? Você é aquele que consegue fazer, né? Como o caravaneiro não tá aí, o Smiling Wolf aí, ele tá fazendo a parte ali do caravaneiro, né? Beleza, galera. Vamos ver aqui, finalmente, o que a Guild Marlin tá querendo, né? O que que tá acontecendo, né? Hold on. Ela tá empolgada, ó. Ela falou que a Guilda já mandou uma quest de importância muito grande aí pra gente, né? Eu vou admitir, eu tô um pouco empolgada, né? Você está pronto? Nós vamos caçar aí um Tigrex. Eita, nós. O banidor de todos os Hunters, né? Nossa Senhora. Ela tá falando um monte de coisa ali impressionante, né, do Tigrex. Ela tá muito feliz. Ela falou, sinto muito, eu acho que eu me empolguei um pouco aqui. Beleza, vamos ver aqui. Certo, ela falou que o Hunter que conseguir, né? Que eu sou o Hunter que vai conseguir fazer essa quest. Ah, beleza. Falou que eu tenho que tomar extremo cuidado aí, né? Eu sei que Tigrex é um monstro meio bruto mesmo, eu já vou ter que tomar cuidado mesmo, né? Beleza, nos mostra o exemplo, né? É o que ela quer. Bom, galera, eu vou deixar pra depois, né? Já finalizamos aqui essa nossa quest, a Celtas Queen. Então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí da caça Celtas Queen, né? De como ela faz aí pra usar aquele pólen, né? Não sei que tipo de substância é aquela que ela usa nos Celtas pra fazer ele crescer. Mas é isso, galera. Deixem aí o seu like, se inscrevam caso queiram acompanhar essa série. E outros que vão aparecer aí também, né, galera? Eu vou ficando por aqui. Falou! Fui!